Bom pessoal, antes de começar o vídeo, peço pra vocês que se inscrevam no canal e ativam o sino das notificações, que vocês vão me ajudar bastante, beleza? E deixa o like aí no vídeo e comenta aí também sobre que o YouTube vai recomendar meu vídeo aí pra nós palmeireses, beleza? Então bora lá. Pessoal, no último jogo aí do Palmeiras, o Palmeiras jogo contra o Atlético Paranaense, e ganhou por 3x0, né? Pra quem não assistiu, foi 3x0 o jogo, e o Abel Ferreira na coletiva falou algo interessante aí sobre o Ramires. Ele falou do Ramires aí, que no entanto teve o seu contrato rescindido com o Palmeiras, e ele falou que ele dedicou a vitória toda do Verdão aí ao Ramires. Sim, ele dedicou ao Ramires a vitória aí do Palmeiras, na coletiva que ele falou aí, numa parte da coletiva. E ele disse aí o seguinte, esta vitória é inteiramente para o homem Ramires, existe uma droga no mundo. Hoje, que são as redes sociais, julgamos as pessoas que conhecemos, Ramires é um ser humano fantástico. Ele fez dois jogos a mais, porque eu pedi para nos ajudar, mas era uma decisão que já estava tomada entre o Ramires e o clube. Tem uma carreira extraordinária, jogou nos melhores clubes da Europa e pela seleção. Aqui no período, menos bom, mas o que ele fez, o que ele aceitou, é um acordo de homem. Por isso, essa vitória é inteirinha para ele. Eu dedico essa vitória para o Ramires. Joguei contra ele, sempre admirei como jogador e aqui passei a admirar o homem. É bom, pessoal, foi um mérito aí, uma dedicatória aí que o Abel falou e deu aula ao Ramires aí sobre a vitória do Palmeiras. Porque também, pessoal, a pessoa julga muito o Ramires, mas na rede social todo mundo julga, ninguém conhece, acho que nada da vida pessoal do Ramires, mas em campo ele não estava dando muito certo aí. Não estava honrando o mato do Palmeiras. Mas também tem na parte do Abel que ele falou. É um cara gente boa mesmo. E ele aceitou também, de boa, sair do Palmeiras aí, recidir com o Palmeiras. Mas não deu para ele, né, no verdão, que ninguém estava aguentando mais, porque o Ramires não ajudava em nada, não fazia nada dentro de campo. E foi o melhor também para ambas as partes, né, pessoal? O Ramires aí. E foi isso aí que o Abel falou. Soltou elogios aí ao Ramires e dedicou essa vitória toda para ele. Deixa a sua opinião também sobre isso. Beleza, pessoal?